Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui quem vai falar com vocês é o Luiz Corrêa, mais conhecido como Dark Coach E pessoal, eu tenho uma notícia sensacional pra vocês, sensacional pra vocês Pra quem acompanhava o canal e via alguns vídeos que eu postei sobre o Brineck PWN Sobre o... sobre o Batman Toolkit, sobre o CTF Toolkit, sobre o Castle Toolkit Todos eles se juntaram depois de 3 anos e eu consegui consolidar em um projeto chamado THG Framework Que é The HackerDrop Framework Esse nome vem pela capacidade desse framework que eu tô executando De ele conseguir trabalhar com instâncias de memória em tempo de execução Cara, e isso é algo sensacional, porque nenhuma ferramenta dringa é capaz de fazer isso Que... vamos... vamos fazer o... falar sobre o THG em si Ele é uma ferramenta basicamente como o MetaX Project, como vocês podem ver Então ele vai ter o User Mode, então User Blá 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 E o nome do módulo, beleza? Só que ele tem um pequeno diferencial Ele consegue trabalhar com essas instâncias de memória que eu tava falando pra vocês Que é o que? Eu consigo trabalhar debugando, conectando, codificando e explorando tudo ao mesmo tempo E essas instâncias, elas recebem dados em background, onde esses dados ficam visíveis Pra futuramente eu conseguir acessar ele, fazer o Receive All Mas isso é uma parte mais técnica de programação Acho que seria mais fácil mostrar pra vocês Na parte visual mesmo Pra quem conhece uma biblioteca muito boa pra exploração, pra desenvolvimento de exploits Que é a PWN Tools Futuramente eu quero ver se eu consigo fazer uma parceria com a galera que desenvolve Essa ferramenta pra dar um suporte mais integrado ao THG Mas por exemplo, eu consigo criar uma instância com três conexões Então eu tô criando uma lista aqui e ela vai receber três conexões Então se eu vir aqui, abrir meu terminal CDprojetos.thg Python3.thg.py Ele tá iniciando Ele demora um pouquinho no começo, pessoal Esse delayzinho dele é por causa que ele tá fazendo rebuild da database Porque é um sistema completamente internado E se eu faço Py E tá com essa expressão de programação em Python Ele processa essa expressão e armazena em memória Então se eu vir aqui, beleza? Ele tá pra receber três conexões Aqui Wait for connection Eu vou abrir três terminais Um Dois Três Vou colocar aqui na ordem pra vocês Colocar aqui Um aqui Deixa eu fechar esse aqui que tá poluindo Esse aqui também E aqui Três terminais Então NC Beleza? Primeira conexão Vocês viram que ele já recebeu a primeira conexão aqui Ele tá guardando mais duas conexões NC 127.0.0.1 Segunda conexão E Terceira conexão Quando ele fecha o círculo das três conexões Que eu coloquei aqui Eu simplesmente posso fazer um e fazer um append E ir programando pra ir adicionando uma conexão aqui Se eu quiser apenas adicionar uma conexão por vez Posso tranquilamente Mas não vai ser o caso pra eu mostrar aqui pra vocês Vocês podem ver que uma conexão tá ativa Uma conexão tá ativa e uma conexão tá ativa Total de três Agora pessoal Vocês podem ver que isso aqui tá em background Eu realizei as conexões pra elas tá em background Agora eu vou mandar Teste Conexão 1 Mandei Teste Conexão 2 E teste Conexão 3 Agora eu quero fazer um receive all E ver o que que eu vou receber a partir dessa conexão Certo? Então se eu fizer um pie Dentro desse pie Eu vou fazer Um list comprehension Conexão 3 E fizer cse Adicionando com todos os indes For E In Range Leng Cs Eu acho que eu apaguei alguma coisa Vou fazer ponto send Ó Ponto receive Vamos ver o que que Eu vou receber aqui É Eu digitei alguma coisa errada Vamos ver o que que eu digitei errado aqui Deixa eu reescrever a expressão Print Que vai ser cse Acessando o índice i For I In Range Dentro desse range Eu vou acessar o método Leng Pra ele contar quantos índices tem dentro daquela lista Cs Vamos ver Então O que que a gente conseguiu ver aqui A gente contou que a gente tem 3 índices conectados Então a gente tem 3 instâncias de objeto Aqui Aí eu quero fazer um ponto receive Ponto receive O que que aconteceu? Eu recebi cada um deles em background Csis viram esse tempo que ele teve aqui E se eu quiser Enviar uma Enviar algo Tipo Send E dentro desse send Eu passar Uma formatação Eu vou colocar aqui Print ID Cone Conexão E aqui eu vou passar Ponto Format I Vamos ver o que que acontece Aí o que que vocês podem ver aqui Ele recebeu o ID da conexão 0 Conexão 1 E conexão 2 Isso tudo em tempo de execução galera Que é algo Surreal Isso dá pra fazer com tipo Qualquer coisa Um exemplo Que tem essa conexão aqui Vou ficar todas as conexões na verdade Como vocês podem ver E aqui Eu vou estar utilizando Vou fazer sei lá NC LVP Na porta 9090 Uma porta alta Dentro daqui Eu vou fazer um Py Remote Dentro desse Py Remote Eu vou passar um 7.0.0.1 E aqui eu vou passar A porta de conexão Isso aqui eu vou adicionar Dentro de uma variável Então Vamos ver Connect Con Beleza Vocês viram que a conexão foi ativa Ela tá conectada aqui Nessa porta E eu consigo Interagir com ela Agora imagina Eu fazer Py Con E fazer um help Vamos ver o que que A gente tem nessa saída A gente tem A classe A classe Remote A gente pode ver O que que ele suporta O que que ele não suporta Tipo Tudo em tempo de execução Então a gente consegue Programar Debugar A aplicação ali Na parte de exploração Isso aqui é só um exemplo Prático Um exemplo genérico De como a ferramenta funciona Que cara É algo sensacional Cara Porque tipo Nenhuma ferramenta faz isso Eu acredito que esse novo conceito Que eu tô Tando fazer Para as ferramentas De exploração Vai ser literalmente Uma mão na roda Para os exploradores Principalmente aqueles Que precisam ficar tendo Respostas Da aplicação Enquanto você vai Interagindo com ela Então pessoal Espero que vocês tenham gostado E eu convido Cada um dos devs Que tiverem alguma ideia Alguma sugestão Cara Abre uma issues lá Comenta nesse vídeo Me chama no Telegram Me chama no Discord E bora tocar esse projeto Para frente Beleza pessoal Um abraço Um forte abraço E tchau tchau